26ª questão de acordo com os conceitos sobre relações evolutivas entre os seres vivos, assinale que for correto número 1 as primeiras células eucarióticas teriam surgido a partir na realidade, essa questão, a questão 26 da UEPG 2011 todas essas afirmativas sobre relações evolutivas entre os seres vivos são corretas por isso, vamos tratar essa questão como um resumo sobre a origem da vida então, eu vou ler os quesitos e posso dizer que todas estão corretas primeira questão as primeiras células eucarióticas teriam surgido a partir das células procarióticas que passaram a desenvolver dobramentos da membrana plasmática tornando-se ainda maiores e mais complexas então, as células eucarióticas são mais complexas por possuírem organelas, por possuírem um núcleo delimitado por membrana esses dobramentos teriam originado as organelas citoplasmáticas e a carioteca 2. Os primeiros eucarióticas eram anaeróbicos e englobavam bactérias como alimento em algum momento da evolução desses organismos algumas dessas bactérias que já tinham a capacidade de realizar a respiração foram mantidas no citoplasma dos eucariotes sem serem degradadas essas bactérias teriam sido mantidas por beneficiarem os eucariotes uma vez que realizavam para eles a respiração para a bactéria, essa relação simbiótica também era vantajosa pois recebia proteção e nutrientes dos eucariotes e dessa forma, teria se perpetuado e essas bactérias teriam originado as atuais mitocôndrias perfeito número 4 alguns eucariotes mantinham uma relação simbiótica com as cianobactérias estas realizavam fotossíntese para o eucariote e dele recebiam proteção e matéria-prima essa relação mostrou-se tão vantajosa que se perpetuou e essas cianobactérias teriam originado os atuais cloroplastos verdadeiro oitava questão oitavo quesito acredita-se que os primeiros seres vivos eram unicelulares ou seja, formados por uma única célula e que esta era muito simples formada por uma membrana plasmática delimitando o citoplasma no qual estava presente uma molécula de ácido nucleico em uma região denominada nucleóide tal organização corresponde às células procarióticas apresentadas nas bactérias e cianobactérias atuais 16. Poderia-se imaginar que os vírus por serem formas tão simples de vida teriam sido os primeiros seres a viverem na terra entretanto, considerando-se que as manifestações vitais dos vírus são totalmente dependentes de uma célula a qual eles invadem e passam a controlar em seu próprio benefício conclui-se que as células hospedeiras surgiram antes dos vírus também verdadeiro